Rapaziada, chegou a hora da gente fazer essa joia rara desse canal aqui funcionar de novo meus amigos Depois aí de vários vezes, chegou o momento de fazer o 112, vai pô de voltar, ativa rapaziada Eu tô ligado que vocês querem muito e vai ser muito massa poder voltar com os vídeos do 112 aqui no canal, filho Então vocês já estão ligados, começando mais um vídeo aqui no canal do Garcia O Garcia que tá meio travado, tá meio dolorido, que tá meio manco Que tá todo estrupeado, mas que logo logo vai tá 100% Deixa eu acender a luz aqui rapaziada, que o nosso amigo Ayrã tá vindo trazer minhas baterias aqui, bem no fim da tarde, coitado Deixa eu acender a luz aqui ó, que daí vocês vão conseguir enxergar melhor Apesar que não mudou muita coisa né, não mudou muita coisa, mas tá bom Tá aí rapaziada, o 112 tá aqui em casa Meu amigo Ayrã já tá trazendo as baterias pra funcionar o caminhão pra mim Na verdade ele não conseguiu um tempinho pra trazer antes, era pra ele ter vindo um pouquinho mais cedo, mas ele tava na correria também Enfim, não deu muito certo, mas agora vai dar certo, aí ó Olha o nosso socorro O cara mais esperado desse dia, cara O canal tava te esperando faz anos cara Ih rapaziada, bugou até a câmera aqui rapaziada, peraí que eu já volto com isso aí Meu Deus do céu, o povo tá esperando o C véi Esse caminhão só não volta por tua culpa cara Vai dar tudo certo meus amigos Calma que nós vamos naquela pegada Rapaziada, hoje chegou o momento De fazer o projeto 112 Depois de 2022 Voltar pra Tiva meus amigos Rapaziada, o Ayrã viu esse caminhão Quando eu fiz ali branco, lembra? Quando ele era branco ainda Eu lembro até hoje Nossa Quando você tava Quando eu encontro Nossa Quando eu encontro lá Você tava ainda com Fossa Não, você tava com a Paraty Caparaty Aí você falou assim, olha o que eu tô pegando Verdade Você mostrou pra mim Você mostrou pra mim o O A foto O bichão era nada a ver, né mano? Era feio, coitado Rapaziada, era um verdadeiro 112 Vipode na época E aí ele foi pra, foi melhorando o bagulho Jogou as rodas Aí Tanto que os adesivos Rosa, né? Rosa As faixinhas rosa Pia que tá cheio Verdade Aí Quanto tempo, hein mano? Não, deu outro Mas aí sempre Você pode mudar pra caralho Exatamente Rapaziada, esse papo aí Foi final de 2019 Dezenove Dezenove pra vinte Foi quando eu comprei o 112 Eu tinha a Paraty A Daniela comprou o 112 Vai lá nós já se conhece de milhão, rapaziada E daí ele tava na correria, coitado Não conseguiu vir aqui antes Quer que eu acende a luz pra você? Não, tá de boa Você acende a luz A lanterna do celular aqui Aí rapaziada Depois eu vou arrumar certinho essa caixa de bateria Não tá lento, né? E esse tio que escapou, lembra? É, não Nós vai Eu vou cortar isso aqui Nós encaixa ele aqui Já era Coitado, você tá na correria, tio Ah, tio, graças a Deus Não pode parar agora Tá certo, né mano? Não pode parar, se você parar você sabe É verdade, mano E tá aí, rapaziada Daí eu vou funcionar ele aqui agora Vamos ver se ele vai funcionar bem direitinho Amanhã eu vou acabar de preparar as coisas Vou carregar as coisas dentro dele E daí amanhã à noite Amanhã, fim da tarde Vamos descer pra Araranguá Finalmente Vamos descer pra lá Que vai ser o retorno 212 Já falei pra vocês Que eu ia voltar com o bichão Ampativo E vocês querem Então vamos dale Vamos dale Que vai voltar com as carradas de cebola Nossa, massa hein mano Acho que a última viagem que eu fui com ele Foi a do Juazeiro Foi a do Juazeiro? Nem lembro mano Acho que foi a do Juazeiro a última Faz um tempo passa Aí eu fui com ele pro Sul E não mexi mais Ah não, daí eu fiz uma viagem junto com o pai pro Sul Verdade E daí eu subi com o Azul Enfim, foi uma troca de caminhão E agora vamos fazer o bichão funcionar rapaziada Enquanto o aéron monta aqui Olha como é que tá a interna rapaziada Tá daquele mesmo jeitinho que vocês nebram Eu não vou acender a luz aqui Porque tá sem a bateria É óbvio Não vai dar muito certo Não vai dar muito certo Mas aí ó Ai meu Deus do céu Chegou a hora de fazer o bichão funcionar rapaziada Tomara que não precise sangrar Eu acho que não Ele deve ter um pouquinho de combustível ainda Mesma coisa eu fui lá no Crespo Lá trocar a bateria dele E os caras queriam buzinar o carro sem bateria Que jeito meu parceiro Não aguento mano Não, como que vai buzinar Não, a buzina é a gás Mas é a selenoide É? Ah Tem que fazer ar do compressorzinho né Falei meu Vocês estão brincando É O caminhão tem como Se ele tiver ar Se ele tiver ar Buzina pela quardinha Inclusive rapaziada Eu acho que vou tirar essas marítimas E vou apanhar a buzina de verdureiro Que eu acho massa Acho que vou tirar essas marítimas E daí botar a buzina de verdureiro Porque esse aqui é o único que não tem Quem aguenta Tio, as baterias estavam filé ainda? Estava descarregada E agora... Mas elas estavam boas assim de... É não, estavam filé as baterias Estavam filé agora Estava top Está carregadinha Aqui fica parado e descarrega né meu E esse caminhão tem a chave geral ainda É que ficou muito tempo demais a conta aí Não corta 100% Não adianta falar que corta Sim Um pouquinho O certo é tirar o pólo né É o que você sempre fala O certo é tirar Aí pode ficar até 3 meses Isso aí é conselho hein molecado Conselho Vai deixar a viatura parada aí Carro, caminhão Carro, moto, caminhão Gente que lancha, helicóptero Se deixar ligado é pior Porque você vai estragando tua bateria Isso prejudica a vida útil dela É aí ó Você começa a trabalhar com ela descarregada Dicas de manutenções com o nosso amigo aí né É isso aí Ele está todo polidinho aposentado Só passar um preteador depois e já era Nossa estou ansioso para escutar o bichão roncando de novo hein Você está doido Você está doido Amanhã eu vou lá encher os tancão Chamar o preteador e dá para ver que ele está meio foscão assim ó Tem que chamar ele no polimento aposentado Chamar ele no polimento e ele vai ficar zero Vocês vão ver Deixa para mim que vocês estão ligados que aqui é sucesso Vamos tentar dar partida aqui Eu já volto com vocês Aguenta aí E aí rapaziada a bateria já está no lugar Vamos ver se o bichão vai fazer o ram dam dam agora hein Aqui já acendeu Ih pera aí deixa eu conferir se eu liguei a geral Eu acho que eu liguei a geral hein tio Ih rapaz Não acendeu nada aqui no painel não hein tio Sério? Que ideia Ué Ih rapaziada pera aí deve ser o computador de partida agora pera aí Rapaziada nós está acompanhando aqui faz umas horas já Não conseguiu fazer acender aqui de novo Mas teve que mexer nos fios Desligou ligou a chave agora Agora o painel acendeu ó Vamos ver se vai ligar agora Pode ser mal contador da chave geral Ih tio Vamos ver o que a gente vai aprontar aqui rapaziada Mas acho que agora vai hein Deixa só o iran cá pode apertar aqui A gente já vai fazer o teste Pode testar tio? Pode testar Vamos ver se vai funcionar rapaziada Sete e pouco da noite Ih Parou de novo Parou de novo tio Mexe na chave geral lá pra mim Essa alavanca lá no... Ih isso aí Mexe aí Ih rapaz Não piscou mais não hein Deixa eu ver aí tio Ai rapaziada tá difícil aqui o negócio Tá difícil aqui o negócio Deixa eu ver aqui ó Entendeu? Nada? Nada Ih Deixa eu achar ligado? Tá ligado Hum Agora a pouco ele acendeu o pavela Vamos dar uma olhada aqui que não vai achar Aí rapaziada Era vocês que não estavam dando sorte Vocês que eu torceram tanto pra mim vir lá pra funcionar o caminhão Meu Deus Senhor Agora deu ó Deve tá tudo escuro aí Vou colocar como eu senta a luz pra vocês Funcionou bichão Senta a luz ainda ó Ó Ó Aí pesada Ó o painelzão do bichão Tamo de bordo hein Vamos fazer o seguinte Amanhã cedo eu volto no vídeo com vocês Acabar de dar mais uma geral aqui Aí nós mostra bem certinho fechou? Senão vai ficar tudo escuro aqui também Vocês não vão conseguir ver nada filho Mas... Bichão tá de volta É rapaziada Amanheceu o outro dia Pensa numa chuva que amanheceu cara E eu amanheci mais gravado um pouco Nossa meu pescoço tá quase impulsivo Eu... Vou conferir o óleo agora Ontem nós só deu uma partidinha só porque nós colocamos as baterias Então a partidinha foi parcial né Só pra ver se ia funcionar tudo direitinho Agora vai molhar a água ou óleo Porque faz tempo que eu não abro esse capô Eu não posso fazer força véi E aí rapaziada esse tominho de moto aí foi... Não foi grave mas dá uma... Dá uma baqueada né rapaziada Ai meu pescoço tá complicado Mas vamos trabalhar Bom Aparentemente tem um vazamento por cima O filtro do diesel tá filé, tá em dia A valitação do óleo Vamos ver aqui Ixi o óleo tá no nível hein O óleo tá mais do que no nível aqui ó Vou puxar aqui pra cá pra vocês verem ó Ó O óleo tá filé E esse óleo aqui eu basicamente nem rodei rapaziada Porém eu vou trocar tão agora Que esse óleo eu troquei, fui no juazeiro e voltei O escorria tá uma esticadinha Elétrica tá filé Água tem, o reservatório só tá um pouquinho escuro Mas é... Água tá filé Deixa eu passar pra lá Agora eu vou lá no... Tentar funcionar ele aqui de novo Porque ontem na hora de funcionar Ele tá com um bolzinho na elétrica Mas isso aí lá em Araranguá eu vejo Se eu conseguir chegar lá Ah, tem uma seta novinha dentro do azul Tem que ir lá pegar Bom, a água Vou colocar só um pouquinho Deixa eu ver É que aqui também a suspensão tá toda baixa Então ele não fica com a água nivelada né Ela dá uma baixadinha a mais Vamos dar uma olhada Ó, pegou até um pouquinho de pressão Água tá com fluido ó Não tá sujo, isso aqui é fluido Ó Filé Põe só um golinho rapaziada Só pra ela ficar... Apesar que ela tá no... Ela tá no nível ó É que aqui o caminhão tá baixo né Não vou nem completar Porque assim O Scania Isso foi o mecânico Telo Que me ensinou lá de... De Araranguá É você nunca... Enche ele até o máximo Por quê? Ele dá muita compressão E ele acaba vazando Ele joga fora Oxi Ué, agora que dá pra não entrar Pai Entra fia Agora entrou torto Ai rapaziada Tô meio... Meio grogue ainda tá No tombo Mas logo não é melhor Deixa eu tentar fechar direito aqui rapaziada Eu já avorto com vocês Alguma coisa tá errada aqui mano Ah, tem uma borracha de vedação A borracha não tá entrando Vamos ver Agora foi ó Acho que foi Não tá torta? Tá torta Ô meu Deus do céu Pera aí rapaziada Deixa eu arrumar certo Aí rapaziada Vamos tentar funcionar ele de novo agora Nossa mano Choveu bastante hein Eu nem tinha reparado velho Que chuvona que deu Vamos apanhar vocês aqui E eu vou ali pra tentar funcionar ele de novo Pera aí Pera aí que vai dar tudo certo Aí Bora vai Então Essa geral tá demográfica Agora foi. Agora foi. Funcionou, rapaziada. Deu um trabalhinho, mas funcionou. Arrumar uma meia luz queimou ali só. Funcionou do chão, ó. Caralho. Eu faço força, me dói tudo. Rapaziada, vocês podem achar que eu tô meio triste. Rapaziada, rapaziada, é só um corpo de dor, logo passa. Aí faz parte do chão, né? Nossa vida é assim. Cheio de altos e baixos. Já tava acostumado, ó. Funcionou, bichão, certinho. Graças a Deus. Vou arrumar essa meia luz aqui também. Depois eu vou ver, dar um talento nele. Arrumar esse para-choque, vou alinhar tudo. Tô pintando a cor do chassi. Aí. Aí. Tá de volta, bichão. Tá de volta, bichão. E nós também. Mais ele, retornando. Retornando na ativa. Graças a Deus, rapaziada. Como eu disse, vocês vão me ver mancando um pouco. Mas isso aí faz parte do show, né? A gente vai melhorando. Mas subir o caminhão e descer, tá difícil. Me dói mais o quadril. Quero ver pra mim ficar horas dirigindo, sentado aqui. Mas, com a besta de Deus, a besta divina, vai dar tudo certo. Que saudade que eu tava do meu caminhãozinho, rapaziada. Eu não tinha esquecido ele, não. É que a gente... Começa fazendo outros vídeos, né? Vai criando novos conteúdos. Então... A gente acaba, não deixando de lado, mas... Criando novas coisas, né rapaziada. Mas o amor que eu tenho por ele, continua e sempre vai continuar o resto da minha vida. Esse daí, vocês podem ter certeza disso. Tá funcionando, tá tudo em dia. Pelo menos parte mecânica, tudo funcionando filé. Graças ao bom Deus. A interna, depois que foi limpa, nem mexi mais. Tá do mesmo jeitinho, ó. Tudo limpinho. Só passar um paninho aqui depois. Mas, ó. Tudo em dia. Vamos ver se o rádio funciona. Ah, o peixinho tá funcionando, ó. Ah, quem vai chacoalhar a cópia hoje vai ser nós. E tá aí, rapaziada. Ligando aí o 112 depois de... Mês abandonado, né? Nesse ano, vem dizer que ele nem viajou mais depois que eu trouxe ele embora. A gente tava viajando só no NH do 43. Enfim, gravando outros vídeos, né? Ó, meu radinho tá tudo aqui. E agora vamos voltar com ele ativo. Vou gravar vários vídeos. Vai sair muita coisa legal, muita coisa bacana. Ah, deixa eu pegar a chave do NH. Eu tenho que pegar umas coisas que tá lá e passar por aqui depois. Antes da gente viajar. Deixa eu descer ele pra pegar a chave. Agora... Ah, rapaziada. Eu tô igual criança. Tem que ser tudo devagarzinho. Ai. Eu não posso... Ass! Eu desço de uma vez. Como eu tive um impacto muito forte na bacia, meio que dói. Tamo aí, fio. O retorno do brabo. Cê tá doido. Quem tanto me pedia, quem tanto queria... Tamo de volta, hein? Versão... 2022 aí dos 112, velho. Cê tá doido. Aí, vamos tirar o bichão da garagem. Depois de tanto tempo... Eu tô muito feliz, rapaziada. Tô muito feliz, velho. Nesse meu tombo eu podia ter caído por cima do meu pescoço. De certa forma eu caí, mas não foi tanto. Então... Podia ter me machucado muito grave. Podia ter... Deus me quebrado o pescoço. Ter pegado alguma... Uma parte da coluna, né? Mas graças a Deus estamos com saúde e vamos trabalhar. É o retorno do meu 112. Eu não estou na melhor hora. Mas eu sou guerreiro, velho. E eu não desisto, não. Tá doendo, tô machucado. Mas vamos pra cima. Deus me abençoa demais. Demais. Foi difícil passar as horas que eu passei no hospital. O susto foi muito grande. Mas estamos voltando. O 112 está voltando. Muita gente queria. E é nóis. Vamos voltar com ele pra não chacoalhar a coca. Se Deus quiser. Pedindo a benção e a proteção divina sempre. É agora que ele retorna com força total. Vai voltar muito mais bonito do que ele já era. Vocês vão ver. Vou criar algo bem diferente. Fazer algo novo. Pra ficar legal. Pra vocês que estão assistindo. E pra todos nós aí que estamos sempre... Batalhando e correndo atrás, né rapaziada? Acidentes acontecem. A gente não pode... Querer... Ficar chateado com isso. Eu estou sentado meio de lado aqui. Essa viagem vai ter que ser meio de ladinho. Se enrola, bate e joga de ladinho. Ei, mas tá bom. Brincadeiras à parte aí. Vamos que vamos. Sai do condomínio aqui. Já dá mais pra vocês ali. Graças a Deus, né? Tamo de volta. Pra quem tanto queria, meu 112. Caminhão que começou tudo a minha história. Caminhão que... Eu digo que me tirou do lixo, tá ligado? Caminhão que prosperou muito na minha vida. Deus me abençoou demais com esse caminhão aqui. Hoje o dia tá meio chuvoso. Não tá aquele dia lindo. Mas vamos que vamos. Bora pra frente que foguete não tem ré. E marcha na boneca, né rapaziada? Vou começar a trocar ele mais no tempo. Pra não evitar ficar fazendo força na perna. Trocando de marcha, cara. E a perna esquerda tá meio ruim. Mas bora que bora. Vai dar tudo certo. Tô voltando pra... Palida, né rapaziada? Graças a Deus aí. Você tá doido. Vamos voltar pro tramo. Aí acabei de sair de casa. O laranja tá ali fora. O laranja tá sem bateria. Ficou quatro dias parada que eu botei o som novo. E esqueci de desligar o chicote, velho. Tá bom com a bateria do laranjado. E o azulão tá lá na firma também. Sem bateria também. Ai, meu Deus do céu. Mais parte, né rapaziada? Vamos que vamos. Deus vai abençoar sempre. É isso aí. Rapaziada, tamo junto. Vou organizar as coisinhas por aqui. Vou gravando mais pra vocês. A primeira viajada aí do 7 e 12. A chuva tá engrossando. Mas antes ainda vou separar muita coisa pra levar pra viagem. Eu não vou sair agora. Eu vou sair só no fim da tarde. Então eu vou gravando mais vídeos pra vocês aí. Fechou? Tudo nesse? Um beijo, um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu, nós tamo junto. Fui, mano. Deus abençoe muito vocês. Que Deus seja próspera. E é isso aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau.